Fala rapaz, aqui que fala o Silvio e não, esse vídeo não é um vídeo feliz, é um vídeo bem tenso que a gente vai fazer aqui nesse canal Tô gravando agora na noite do dia 13, no mesmo dia que aconteceu sobre o que a gente vai comentar agora E só vai tá saindo agora na manhã do dia 14 Infelizmente você provavelmente já sabe o que aconteceu aqui em Suzano, minha cidade vizinha, porque eu sou de Mogi das Cruzes Dois assassinos malditos entraram numa escola e mataram várias crianças e até mesmo uma Uma das pessoas que trabalhavam na escola Dois pedaços de lixo que eu espero com toda clareza e pureza da minha alma que eles queimem pela eternidade na porra do inferno Mas esse vídeo não é especificamente sobre o que de fato aconteceu, mas sim o que a porra da mídia vai culpar sobre esse acontecimento Não só a mídia, como o vice-presidente da república já falou que uma das causas desse crime bárbaro foi por causa dos videogames Porque os adolescentes estão muito viciados em videogames E vocês podem ter certeza que a mídia também vai culpar muito os videogames E não vai ser a primeira vez Vocês lembram muito bem agora há pouco tempo quando a Record fez uma puta matéria Querendo dizer que os videogames são a causa de um monte de assassinato, de roubo, de estupro da porra toda Jogando inclusive nas costas de GTA O que vai acontecer é o seguinte Os culpados vão ter um motivo pra aquilo E aí o que vai acontecer? A grande mídia vai usar isso como desculpa Vai falar que os jogos são uma das principais causas disso daí Eles vão tentar justificar de alguma maneira o porquê esses assassinos fizeram isso E bota na cabeça de vocês Sempre será culpa dos videogames Essa merda desse comentário falho Quer dizer que os videogames são uma das principais causas pelos outros aí Esses loucos do caralho Vai lá, invade escola, invade prédio, entra dentro de casa e mata um monte de gente Sem mais nem menos Quando acontece um estupro A culpa é de quem? É da mulher ou do maldito que o fez? Quando alguém é morto no meio de um assalto, por exemplo A culpa é de quem? Do assassinado ou do assassino? Quando alguém atropela uma pessoa e mata essa pessoa A culpa é de quem? Do motorista ou do carro? Quando alguém mata outra pessoa A culpa é da arma? É da faca? É do porrete? É de qualquer merda? Do ventilador? Ou é do assassino? Quer dizer então que jogar jogos violentos te torna violento Segue nesse argumento de bosta Por que as pessoas quando assistem um filme violento Uma série violenta Uma novela cheia de incestos, por exemplo Você não vê isso acontecendo Sempre querendo utilizar da exceção A regra E você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui Você por acaso alguma vez na sua vida Já jogou Battlefield? Já jogou Call of Duty? Já jogou 007? Já jogou Crossfire? Já jogou CSGO? E infinitos outros jogos de FPS? Eu tenho total certeza que já Alguma vez na sua vida Pois é Alguma vez você cometeu algum crime Porque jogou videogame? Olha, durante 10 anos da minha vida Eu joguei muito um jogo chamado Crossfire É um jogo de tiro em primeira pessoa Onde o seu objetivo é matar com arma de fogo os seus inimigos Onde você tem explicitamente a equipe das polícias E explicitamente a equipe dos terroristas Na qual foda-se o lado que você está Você só quer matar E nenhuma vez sequer na minha vida Eu dei um único disparo com uma arma de fogo E não precisa ser arma de fogo O jogo também tem modo de faca Onde você pode pegar uma simples faca Que você tem na sua casa E esfaquear uma pessoa Você por acaso já fez isso? Se você está vendo esse vídeo Você nunca fez isso Eu passei minha vida inteira Jogando Super Mario E nem por isso eu fui na porra de um zoológico Ou quando eu vi uma tartaruga Eu pulei na cabeça dela Eu joguei muito Devil May Cry E nem por isso eu estou na rua caçando demônios Já joguei muito Resident Evil E nunca fui atrás de um zumbi Já joguei muito Zelda E nem por isso peguei uma espada E matei algumas pessoas Eu já joguei muito NBA Já joguei muito FIFA Muito Tony Hawk E nem por isso eu me tornei um esportista Eu não ando de skate Eu não jogo futebol E eu não jogo basquete E nesse argumento Pra matar de vez Já joguei muito Mas muito GTA IV Sabe o que eu mais adorava fazer no GTA IV? Utilizar o cheat de recuperação de dano Quando você estava com a vida zoada Ou seu carro estava bem depredado E atropelar todo mundo Durante 30 minutos Eu ia, atropelava, voltava, atropelava Voltava, atropelava Era o que eu mais adorava fazer no GTA Eu nunca peguei um carro pra atropelar ninguém na vida real Eu já joguei muito GTA E nunca assassinei pessoas na rua Eu já joguei muito GTA E nunca roubei nenhum veículo Eu já joguei muito GTA E nunca matei um único policial Eu já joguei muito Call of Duty Um Battlefield E nem por isso entrei dentro de um tanque de guerra E passei por cima das pessoas Nunca entrei dentro de um avião cargueiro E soltei bombas na cabeça dos outros E entrei de uma vez por todas O caráter de uma pessoa É formado por ela mesma E como eu já falei Eu uso da exceção a regra Se os videogames são violentos Se os videogames causam a maioria Dessas conturbações das pessoas E onde elas vão e assassinam os outros Explica pra mim Porque apenas uma única pessoa Que jogava videogame Entre as mais de 10 milhões de pessoas Que compraram Pelo menos A última versão do Call of Duty O Black Ops 4 Você tá querendo me dizer Que é a culpa dos videogames Porque um desses 10 milhões Cometeu um crime bárbaro? Mano, fala sério né Engraçado também Que eu já joguei muito Farming Simulator E nem por isso eu me tornei um fazendeiro Eu já joguei muito The Sims na minha vida E nem por isso me tornei milionário Já utilizei várias armas brancas No Assassin's Creed E matei vários templários inclusive E aqui na vida real Eu não sei nem manuzunhar uma faca direito Um assassino Ele é um assassino Não importa se ele assiste apenas Ana Maria Braga Ou se ele assiste Hitman Videogames não causam assassinatos Assassinos causam assassinatos Então esse é o meu recado pra grande mídia Vão tomar um cu Beleza? Deixem os nossos videogames em paz Deixem a nossa experiência em paz E culpem os culpados Pelos crimes cometidos por eles Não tentem justificar O que essa raça maldita faz Então esse é o recado que eu tenho pra esse vídeo aqui Eu queria me estender muito mais Eu tinha muito mais exemplos pra dar Eu tinha muito mais a falar Mas como eu já tô aqui Há mais de meia hora Fazendo esse vídeo aqui Porque é tanta merda Que a gente tem que ler Tem que ouvir De pessoas importantes inclusive Que mano Você fala Puta que pariu Como são bano de jumento Como são canalhas E também vale ressaltar Que eu tenho as minhas convicções políticas Minhas convicções de várias outras coisas também Que eu não posso Não é Não é digno De eu utilizar nisso aqui Usando uma tragédia Eu não posso utilizar de palanque político Para as coisas que eu defendo Não um caso tão fatídico como esse Eu seria completamente sujo E canalha se eu fizesse uma coisa dessa Agora culpar a porra de um videogame Que não é A merda da vida real Aí você tá de brincadeira com a minha cara Se você concorda comigo Se você tem algumas ressalvas a fazer E se você discorda também Deixa aqui nos comentários Vai ser muito interessante saber a opinião de cada um Fica aqui os meus pêsames A todos os familiares que perderam seus entes Os seus filhos, cara Puta que pariu Que merda, velho Espero de verdade que Deus conforte o coração de todos vocês E que alguma coisa de boa Acaba saindo dessa história Ou que venha acontecer no futuro bem próximo E vocês que assistiram esse vídeo Muito obrigado a todos Eu não vou pedir nada Além da sua compreensão E o seu comentário aqui embaixo Porque não é o momento pra isso, beleza? Mas muito obrigado por terem assistido esse vídeo aqui Um forte abraço a todos E tamo junto Um forte abraço a todos